Beleza pessoal, continuando aqui agora com o nosso Faridek. Antes só, dando uma recadinha que eu vou dar uma palestra hoje lá na UPF, universidade que eu me formei, fiz pós-graduação, tudo. Então hoje de 11 de março eu estarei dando uma palestra, uma aula magna para alunos de vários cursos. Então, beleza. Quem quiser a minha palestra é só entrar em contato, né? videoaulanderia.gmail.com e que a gente aparece. Então pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer? A gente usou aqui uma query, a gente fez uma consulta, listou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa query aqui em algum lugar, aqui. Só que eu vou inserir aqui também agora um... Aqui dentro da nossa, ainda dentro do nosso Faridek, Faridek aqui, nós temos aqui um table. Pessoal, isso aqui tudo é a mesma coisa que a gente já utilizou lá nos outros cursos, é tudo a mesma coisa. Então, o Faridek é muito simples, né? Então, quem já tem conhecimento não precisa nem se preocupar com nada, né? A base é tudo a mesma. Certo? Então aqui, a gente vai pegar aqui a propriedade... Nós vamos pegar aqui... Bom, veja que a conexão aqui, ele já pegou aqui o Connection. Por quê? Porque ele é Faridek, então a gente precisa conectar aqui. Se eu fosse usar um componente table comum, certo? Aí eu teria que ir lá no Connection. Não é Faridek que ele já fez automaticamente. A única coisa que eu vou fazer é dizer para ele, aqui no nosso table name, qual é... Aqui no table name, qual é a tabela. Certo? Como eu só tenho o bairro, só apareceu o bairro para mim. Tá certo? Então, até deixo dois cliques aqui. Então, direito aqui, adicionar os campos. Certo? Beleza, pura. Então, já estamos aqui. Esse data source eu vou ter que ligar ao... 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 O meu fd table. Tá certo? Apareceu só o query, um aqui, um aqui. Pera aí. Deixa eu apagar esse... Vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara aqui. Dataset. Ah, agora apareceu ele. Na verdade, não teria problema. Ele teria que... Que aparecer igual. Mas eu apaguei aqui. Eu não vou usar ele nesse momento. Bom, então pessoal. Eu vou até vou ativar já. Claro, a gente poderia fazer essa ativação via programação. Mas como eu não quero perder tempo. Veja só. Tá aqui. E aí eu já posso estar colocando aqui dentro. Deixa eu botar aqui. Esses dois campos aqui. E também... Deixa eu jogar um pouquinho para o lado. Vou botar aqui um DB Navigator aqui. Para vocês verem que ele... Já vai estar funcionando aqui, completo aqui. Bom, ele tá ok. Antes, até... Eu vou fazer o seguinte. Tem mais aqui dois componentes. Eu quero estar mostrando para vocês aqui. Aqui dentro de... Nós vamos ter aqui, ó. É o cursor. O parte cursor. Esse cara aqui vai servir para você poder controlar o cursor aqui. Para fazer uma pesquisa. Então ele muda a ampulhetazinha ali do cursor. E também temos aqui o driver. Certo? Aqui, dentro de links. Nós temos aqui, ó. Tá vendo aqui? Nosso é o FFB Drive. Ou seja, DFirebird. Para que serve esse cara aqui? Esse componente aqui é responsável para você conseguir manter o driver do acesso ao banco de dados. Tá certo? Então ele vai garantir aqui na tua aplicação esse banco de dados aqui. Tá ok? Aqui nesse VendorLib eu poderia selecionar aqui a minha DLL do meu banco principal. Aí ele já carregaria aqui junto na minha aplicação. Tá? Poderia dizer então se ele seria aqui um embed, ou seja, se fosse embutido. Não precisa ir lá no teu computador cliente, nem precisaria ter o Firebird instalado, né? Beleza. Então, com isso aqui, a gente já pode estar testando essa nossa aplicação. Tá? Já podemos estar testando ela. Eu só vou pegar um bit.vtn aqui. Vou colocar ele. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui no main. É... Consigo. Então deixa eu fazer o seguinte. É... Pra pra mim não perder tempo de ficar ajeitando aqui, eu vou fazer assim. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui um conexão. Certo? Vamos escrever aqui então conexão. Conexão. Certo? E dentro dessa conexão aqui, ó. Aí nós vamos botar então aqui um... Um... Faridek. Faridak. Faridak. Ok? Beleza? Faridak. Fechamos aqui já. Damos um Ctrl C aqui. Só vamos vir aqui no... Só vamos importar ele aqui. Esse bar Faridak aqui. E aqui nós vamos trazer o meu fm Faridak. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui parece. Aqui. Faridak. Ok. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Beleza pessoal. Já vamos chamar ele aqui então. E já vamos testar. Aqui com o Faridak. Beleza? Faridak. Eu acho que eu não ativei a tabela. Claro. Isso aqui a gente teria que fazer via programação. Mas aqui. Como o meu objetivo é estar mostrando aqui. Daqui. Isso aqui tá. Transaction. Ok. Beleza. Table. Ah. Esse aqui que eu não conectei o data service dele. Ok. A gente lida com muitas linguagens de programação. Cada um é uma coisa um pouquinho diferente da outra. Então a gente acaba. Deixa eu ver aqui o que que deu. Deixa eu salvar aqui. Eu tô no projeto 32 bits. Tô. Tô aqui. Beleza. Deu um erro aqui. Vamos ver aqui. Agora passou. Não sei porque tirar do erro antes. Ó. Acho que era o erro anterior ainda. Beleza. O pessoal tá aqui. Então se tu quiser vir aqui agora. Inserir aqui um novo registro. Certo. A gente já pode usar o inserir. Vamos botar aqui um 5. Teste. Faridak. Vamos salvar. Certo. Beleza. Já tá no banco de dados. Tá ok. E já tá lá mesmo. Se tu abriu o IBO console. Ele já está lá dentro mesmo. Tá ok. Até eu vou pegar. Já vou abrir aqui. Conde que tá aqui. IBO console. Acho que ele já tá aberto aqui. Aí. Vamos só. Então olha só. Vamos pegar aqui. Table. Certo. Vamos abrir aqui. Os dados. Veja que já. Tá aqui o. O Faridak. Ou seja pessoal. É um componente. Muito. Melhorado. Né. Muito. É o que eu indico pra vocês. Ele já tá ali. Eu quero. Eu resolvi. Eu quero alterar esse cara aqui. Né. 4. Alterei. Alterei o 4. Certo. Enfim. Vai salvar aqui. Já tá. Já alterou o 4. Se nós abrirmos. Aqui. O Bairro. Certo. Ó. Ele já alterou aqui. E eu não fiz absolutamente nada. Né pessoal. Veja que eu só botei os componentes aqui. Ele automaticamente. Já está tudo funcionando. Vamos excluir aqui. Certo. Beleza. A questão dos eros. Ele já traz também automaticamente. Não precisa ficar tratando. Ele já traz aqui. De todos os bancos de dados unificado. Os eros. Já vem tratando isso. Então. É bem. É bem interessante mesmo. É o que eu. Indico. Pra vocês. Trabalharem com o. Faridact. Ok. E claro. Vocês poderiam estar trabalhando. Se tu olhar aqui. Vamos abrir. Vamos voltar pro Delphi. Vamos fechar esse cara aqui. Se tu abrir aqui. Veja que aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Tanto o. O DB Express. Quanto o Faridact. Certo. Tá aqui o Faridact. Olha aqui. A quantidade de componentes. Veja que ele tem. Tu consegue. Nativamente. Conectar. O Postgre. SQL. Veja que lá. No DB Express. Ele não tem. O componente nativo. Tu pode conectar. Igual. Com o driver. O DBC. Tu pode conectar. Certo. Ou com outros componentes. Mas veja que o Faridact. Tu tem um componente nativo. Pra conectar com o Postgre. Ou com outros. Bancos de dados. Tá ok pessoal. Com o próprio DB Express. Ou seja. Tu tem uma conexão. DB Express. Tu pode. Usar o Faridact. Também. Pegando o DB Express. Fazendo a conexão. Realmente. É muito interessante. Aqui. O que. O que. O que você tem configurado. Aqui dentro. Você pode estar visualizando. Também aqui dentro. Do Faridact. Aqui. Eu também. Dentro de documentos. Embarcadeiro. Estúdio. Faridact. Veja que. Quando tu. Entrar. Tem aqui. DB Express. Faridact. Então. Tem aquilo. Faridact. Aqui. Aqui. Tem um arquivo. Onde tem. Aqueles. Aquelas. Configurações. Lá. Tá certo. Então. Tudo que você criar. Ele vai estar. Mostrando aqui. Tá certo. Vamos ver. O que nós temos aqui. Então. Tudo que temos aqui. Ele tem lá. Tá ok. Tu pode estar alterando. Lá. Manualmente. Criando. Aqui. Veja que eu não criei. Eu só. Trouxe para cá. E fiz a conexão. E deu para a bola. Tá ok. Beleza. Muito fácil. Faridact. Aí pessoal. Show de bola. Até mais. Tchau.